A emoção das corridas de cavalos. O Turf promove incentivo esporte. Até domingo, em homenagem ao aniversário da capital, o hipódromo da Lagoinha cedia o grande prêmio Goiânia 2021. O A Correia veio do Rio de Janeiro para participar dos páreos. Vai montar a Egoa Gil Top, belíssima, uma puro sangue inglês de quatro anos. Hoje é uma corrida quase que de adaptação. O cavalo, a gente depende muito de ritmo. Hoje em dia as coisas estão muito avançadas. A gente estuda que o cavalo já correu mais de uma vez. Nem que a gente não tenha montado, mas a gente vê o retrospeco, vê como o cavalo corre. Não é fácil, mas a gente tenta se adaptar. Os cavalos da raça puro sangue inglês são ideais para a corrida. Se nota pelas pernas longas, porte, altura. Todos aqui têm identidade, que serve também como passaporte. Essa é a do Ismor. Já se produz uma carteira de identidade, no qual ela vai ter os sinais característicos. Primeiramente ela vai ter a cor, então a cor vai estar aqui inserida nessa carteira. E ele vai ter os seus sinais. Os sinais nos membros, nas extremidades dos membros. Algum sinal na face aqui, na testa, em todo o focinho. Os remoinhos das bordas superiores do pescoço, remoinho em perna. Então esse cavalo, ele primeiramente, nesse primeiro momento, ele recebe essa resenha. Aldair é cuidador dos cavalos. Para brilhar em poucos segundos na pista, são necessárias horas de atenção. Toda semana, todo dia, a gente dá banho, escova, limpa os cascos. Tem que fazer de tudo para o carro ficar bonito, senão... Até domingo serão seis páreos, todos com cavalos da raça puro sangue inglês. Esse animal pode atingir a velocidade de até 80 km por hora. No mercado de leilões, atualmente, o preço varia entre 15 e 25 mil reais. Mas se for um cavalo campeão, pode ser vendido por mais de um milhão de reais. Então vamos ver quem vai aumentar a valorização. Jóqueis e cavalos fazem a apresentação. E em seguida, a largada. Poucos segundos depois, temos a vencedora, ou melhor, vencedores. Quirine foi para o Momento de Estrela, junto do Jóquei AN Santos. Muitas fotos. Foi um bom início. Quirine começou, então, com a pata direita. Começou com a pata direita. Graças a Deus. A importância desse evento, que é tradicional, a carta patente do hipódromo da Lagoinha é a 001. Então, Goiás sempre teve presente. Essa carta patente é concedida pelo Ministério da Agricultura. Então, sempre foi tradição o Jóquei Clube de Goiás apresentar não só aqui em Goiânia, como nas grandes festividades em São Paulo, no Rio de Janeiro, Paraná e Porto Alegre. Neste sábado, serão cinco páreos que começam após as 14 horas. A entrada é de graça. No domingo, tem a grande final. Fazemos o convite para vocês. É um páreo, todos os páreos, muito bem equilibrados. Então, nós temos páreos de éguas, páreos de cavalos, páreos de potros. Enfim, nós temos aqui uma série de cavalos que vão belíssimos, que vão fazer uma grande apresentação aqui no hipódromo da Lagoinha. Obrigado. 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 Obrigado.